Hey guys, hoje eu vou fazer pra vocês o top 10 de músicas favoritas do momento Gente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários Porque gente, eu tenho muita música, muita mesmo Peguei algumas que eu tô gostando que tipo acabo de lançar E eu amo essas músicas, então eu vou mostrar pra vocês Então é isso, se você quiser ver minha playlist de 10 músicas favoritas do momento, vamos lá A primeira música que acabou de lançar, na verdade eu também tô adorando Que é a Work da Rihanna, é muito legal E é junto com o Drake Então a próxima música é Sorry do Justin E aí Então pessoal, a próxima música é Worth the Fifth Harmony A quarta música é a New Tank do Redfool Eu acho que fala assim o nome do cantor, é Redfool Então pessoal, a quinta música é Turn Down Flat do DJ Sneaky Vamos ver assim Então pessoal, tem uma parte da Turn of War que ela fala Não sei o que fala também Mas essa parte que minha mãe fala Que parece que fala Vocês vão ver agora que eu pôr E deixem aqui nos comentários se vocês acham mesmo que fala isso Agora ó Parece falso Então a sexta música é Tá Tranquilo Tá Favorável do MC Biladem E aí pessoal, a sétima música é Watch Me do Silent All A oitava música é 24 horas por dia da Ludmilla Não tem nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Só sabe meu primeiro nome E acha que me conhece Olha se põe no seu lugar Vem comigo na cima Faz carinha feia Quando passar do meu lado Ainda vou se matar Olhando nesse marcar A nona música é Love Yourself do Justin Bieber E a última música, a décima música é Química do Biel Então pessoal, essas foram as minhas 10 top músicas do momento Mas se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo Deixem nos comentários Porque gente, tem muita música Então se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse Deixem aqui nos comentários E também deixem aqui nos comentários qual que é a sua música do momento Pra eu ficar também sabendo e pra eu escutar Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe Seja aqui no nosso canal Comenta Beijos E até o próximo vídeo Tchau